Todas colocadas Talvez agora Tudo pronto Atenção Oi, dada a partida para o sexto palio do programa Ficou parada, saiu do boxe agora Fora Stropcal, número 4 Várias competidoras buscam a primeira Frida Love, toma a ponta Canfield Trip e Pirlin Pimpim Pirlin Pimpim avança pela cerca interna E tenta a primeira colocação Vai sacando cabeça e pescoço Lá por fora a Frida Love em segundo Aparece em terceiro contorno A curva de chegada entram pela reta final Pirlin Pimpim tem a ponta, cabeça e pescoço Avança por fora a Frida Love Com o Field Trip galope em terceiro Cruzaram a seta dos 400 Do vencedor dominou a Frida Love Avança por fora a Lauren Tenta a terceira colocação com a Field Trip Apenas ajustada, dominando Agora o Vigiu foi na palheta A Field Trip tem dois corpos de vantagem Lá por fora a Lauren tenta a segunda e toma a segunda colocação Pegada de canhota na ponta Field Trip corre muito Tem dois corpos de vantagem Lauren em segundo Field Trip Lauren cruza uma faixa final Field Trip Lauren Depois Frida Love Foto Magic e as demais Vamos aguardar o placar Anunciamos a fácil vitória de Field Trip Meia dúzia Vigiu Cristiano Oliveira das Santa Maria de Araras Meia dúzia Vigiu 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 Obrigado.